Lívia! Delícia! Maravilhosa! Vai, sua mão! Vai, sua mão! Antes que me disse, me lhe dizer Você só fala em mim Sinceramente, Deus foi me fazer É uma história sem fim Na maria do meu bem Você me deixa assim Before me, before me, before me I knew I was a call away from you Before me, before me, before me I knew I was a call away from you Before me, before me I knew I was a call away from you If only, if only, if only I was a call away from you So, if only, if only I am I was a call away from you Oh, oh 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 Jesus, você foi o morro pra me dar Você foi o morro pra me dar Você foi o morro pra me dar